inchada. Você sofre de estômago alto? Aquela barriga estufada, inchada, cheia de gases? Aquela barriga assim, que você não entende porquê, mas até mesmo quando você emagrece um pouquinho, parece que ela ainda continua estufada, parece que ela ainda continua inchada. Hoje eu quero te ensinar aqui, hoje eu vou te ensinar aqui um suco poderoso, uma bebida que você vai tomar todos os dias pela manhã, de estômago vazio, no primeiro momento do dia, na hora que você acordar, e você vai ter maravilhosos resultados. Você vai ver o seu estômago desinchar, você vai ver a sua barriga desinchar, e eu quero ver a sua barriga reta, tá? Não tô falando de queimar toda gordura em dois, três dias, em quatro dias, jamais. Mas eu tô falando da sua barriga diminuir vários centímetros, principalmente na região do seu estômago. Então essa receita de hoje é pra você que sofre com o estômago alto, tá? Aquele estômago estufado. Eu quero te ajudar a desinchar o seu estômago, a reduzir esse estômago alto, melhorar os gases, você que tá sofrendo com muitos gases. Doutor, a minha barriga é um tambor. Você que sofre com o intestino, seu intestino não está legal, a consistência das suas gases não está legal, esse suco vai te ajudar, esse suco não, essa bebida, esse copinho, que você vai beber aí durante sete dias pra ter a sua barriga reta, o seu estômago novo, uma boa digestão. Então você que sofre de gastrite, refluxo, gases no estômago, gases no seu intestino, vai melhorar isso, tá? Em sete dias, tá? Por isso que eu pus aqui que parece mágica, porque realmente melhora muito. Inclusive, eu quero te pedir uma coisa. Você que tem gastrite, refluxo, azia, algum problema de estômago, eu quero que você escreva aqui. Doutor, eu tenho, você vai falar o que você tem. Se é gastrite, se é refluxo, se é azia, tá? Se é gases, eu quero que você conte pra mim aqui nos comentários do que você está sofrendo, tá? E além disso, eu quero também que você compartilhe comigo aqui, tá? Se você também sofre de intestino preso, como que está o seu intestino, tá? Eu quero que você compartilhe agora comigo aqui, já quero que você suba na balança também aí e já veja quantos quilos você precisa de emagrecer. Que nós vamos fazer um trato aqui, nós vamos combinar. Você vai combinar com o doutor Renato Silvio, porque a receita que eu passo, ela tem que funcionar. Se o que eu passo aqui não funciona, eu não estaria aqui todo dia acordando tão cedo, estudando tantos livros, trazendo assim, ó, artigos e mais artigos científicos, trazendo receita. Então, tem que funcionar, tá certo? Então, você que precisa perder peso, já escreve aqui. Você que está com dor de estômago, escreve aqui. Eu quero saber exatamente o que você tem. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar caneta e papel para você escrever e não ficar me perguntando toda hora. Doutor, repete a receita. Doutor, repete a receita, tá? Eu vou falar a receita hoje, eu prometo ser de forma rápida e simples aqui, que eu sempre gosto muito de ficar conversando com vocês. Mas hoje nós vamos fazer rápido e simples e eu quero que te ajude. Por quê? É no estômago que começa a nossa saúde. Se o seu estômago está alto, tá? Se você está com gases, se o seu intestino não está legal, significa que a sua digestão não está boa. Às vezes você come um pouquinho de carne e já se sente inchada, já se sente retida. A sua digestão não é boa. Quando a sua digestão não é boa, seu fígado acumula gordura. Quando seu fígado acumula gordura, é porque seu metabolismo está lento. É porque teu corpo está inflamado. Então, além de estômago alto, você provavelmente tem problema de intestino. Intestino preso ou intestino solto demais. E aí você também tem açúcar alto no sangue. O que começa a acontecer com você? Você vai começar a acumular gordura no fígado. Aí você que tem estômago mais alto, você vai acumular gordura nas costas, você vai acumular gordura nos flancos. Tudo isso porque você não tem uma boa digestão. Sem contar as dores no corpo, sem contar o cansaço que começa a vir. Porque com a tua digestão ruim, todo o seu metabolismo é ruim. Então, eu preciso que você entenda aqui que tudo começa na sua digestão. Tudo começa no seu estômago, tá? Então, eu vou te ensinar aqui a voltar o seu estômago ao normal. É o primeiro passo para recuperar a sua saúde. Então, eu quero que todo mundo escreva aqui para ficar claro nessa aula. Tudo começa no seu estômago. Sua gordura no fígado, seu intestino preso, o seu hipotireoidismo. Porque se o estômago não estiver legal, não adianta nada. Tanto que na nossa comunidade, eu passo protocolos lá a cada 15 dias. Eu, juntamente com os nossos nutricionistas, nós montamos protocolos, tá? Para que que a gente monta? Protocolo de alimentação. A gente passa chá de manhã, chá da tarde, chá da noite. Os alimentos da manhã, os alimentos do almoço, alimentos do jantar. E a gente pensa muito nessa questão do estômago, tá? Para as pessoas melhorarem a saúde do estômago. Então, por exemplo, tem semana lá que a gente faz chá de espinheira santa. Que é para desinflamar o estômago, a mucosa, tá? E ali a gente reduz o consumo de carne. A gente reduz para quê? Para recuperar a microbiota, tá? Então, a cada 15 dias, a gente põe um protocolo diferente com sucos, tal. Para justamente estar sempre fazendo a manutenção do estômago, a manutenção do fígado, a manutenção do intestino, tá? Então, é muito importante. Eu quero saber se você já pegou caneta e papel para eu começar a falar aqui. Se não pegou, pega. Você vai falar, ah, eu devia ter pego. Porque o que ele está falando é muito importante. Quem está aqui pela primeira vez hoje, já me fala de onde você está falando. Já me fala aqui se é a primeira vez. Sei que também não é a primeira vez. Me fala de onde você está falando que eu quero saber. Bom dia para alguns. Boa tarde para outros. Boa noite para outros. Que nós temos pessoas do mundo inteiro aqui, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista. Especialista em Nutri-Endocrinologia. Sou também farmacêutico. Desenvolvedor de fórmulas. Desenvolvedor de suplementos. Desenvolvedor de cosméticos para o Brasil e para o mundo todo. Sou também criador do método jejum termogênico. Que já transformou a vida de mais de 100 mil alunas. E hoje nós somos uma comunidade que tem transformado vidas. Sejam bem-vindos. Tem gente do mundo inteiro aqui. E como essa receita pode ajudar milhares de pessoas, tá? Eu queria muito que você apertasse o like aqui. Que você ativasse as notificações. Que você inscrevesse no canal. E principalmente que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Porque esse vídeo ele pode transformar, transformar, salvar vidas que estão doentes. Com dor no estômago, tá? Com a senha úlcera. Essa receita pode ajudar milhares de pessoas. Então eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo. Para que a gente consiga ajudar milhares de pessoas. Vamos lá? Todo mundo apertando? Olha aqui, nós somos pessoas do mundo todo. É uma receita muito prática, rápida. Eu vou ensinar para você ela em dois minutos aqui. Eu te prometo que hoje eu vou te ensinar ela em dois minutos. Eu tenho que te ensinar essa receita hoje em dois minutos. Gente de Alagoas, de São Paulo, de Vitória, da Suíça, do Sul, do Norte, do Nordeste, de Brusque, de Minas Gerais aqui. Meus amigos mineiros, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que Deus é... Povo do Goiás. O Goiás é quase um Minas Gerais, né? Muito parecido com a gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe a vida, a família, o dia de vocês, tá? É uma bênção estar aqui. Gente da França, gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, muita gente de Portugal. Vamos lá. Muitas perguntas que vocês estão fazendo eu vou responder no vídeo aqui, certo? Então vamos aprender a fazer essa receita. Qual que é um dos grandes benefícios dessa receita? Primeiro ela regula o açúcar no seu sangue. Já compartilhou? Quem compartilhou a receita vai funcionar mais, hein? Primeira coisa, ela regula o açúcar no seu sangue. Reduzindo o açúcar no seu sangue, eu reduzo o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então isso já é assim, ó, excelente. Excelente, excelente, excelente. Para fazer essa bebida, você vai precisar de três coisas. Água morna, para não dar aquele choque no seu estômago, tá? Vinagre de maçã, um pouquinho de limão. Eu vou esperar você notar aqui. Um pouquinho de limão e camomila. É tudo que nós vamos usar pela manhã, tá? Camomila. Camomila. Vou até anotar aqui. Vinagre de maçã, porque o papel não está aqui, que eu fiz hoje cedo. E limão, tá? Como que você vai fazer? Você que sofre disso tudo, estômago alto, etc. Primeira coisa que você vai mudar na sua vida antes de eu te passar a receita aqui. Você vai me prometer, tá? Você vai melhorar a sua mastigação. Quem não melhora a mastigação não resolve o problema de estômago. Não resolve. A primeira coisa é mastigar. Quando você não mastiga, esquece sua digestão no estômago e esquece sua digestão na boca. Então, a primeira coisa. E você que toma líquido com a comida, não é legal. Mas se você vai comer, aí você tem que mastigar o dobro. Mas nós vamos combinar aqui. Mastigação, assim, para ser legal, é mais de 27 vezes. Mas você não vai mastigar 27 vezes. Vamos combinar aqui, então, pelo menos 15 vezes. 15 vezes é o que você vai mastigar. Esse é um segredo que você já resolve muitos problemas de gases estomacais, de gases no seu intestino. Você vai mastigar 15 vezes. Pelo menos, tá? Ideal, 27. Mas você vai combinar comigo que você vai começar a mastigar mais. Acordou pela manhã, você não vai comer na hora que você acordar, tá? Você não vai comer na hora que você acordar. O que você vai fazer? Você vai pegar aproximadamente 100 ml de água. Você vai colocar para esquentar. Não precisa chegar no ponto de fervura, não. Começou a subir as bolinhas, você desliga. Você desligou, você vai pegar uma colherzinha de chá, uma colherzinha de café, de camomila. Colocar lá, tampar, deixar descansar por 5 minutos. Você que perdeu a receita, fica tranquilo que eu vou te falar o que você vai fazer. Mas eu vou repetir. 100 ml de água, uma colher de sopa de camomila, tá? Quando a água começar a levantar bolinhas, já desliga. Vai deixar descansando ali por 5 minutos. Você vai colocar uma colherzinha de café, aquela bem pequenininha de vinagre, de maçã. E você vai colocar algumas gotinhas de limão ali, tá? Gotinhas. É pouquinho. Porque quem está com a mucosa do estômago muito machucada, Quando o limão bate lá, ele é um cicatrizante. Ele melhora a sua digestão. Mas como a sua mucosa está machucada, é como se fosse um metiolate na ferida. Ai, tá? Mas ele está cicatrizando. Então, mas para você não ter esse desconforto, nós vamos colocar gotinhas de limão. Então, 100 ml de água. Você faz o chazinho de camomila do jeito que eu te ensinei, tá? Uma colher de sopa de camomila. Vamos repetir? 100 ml de água, subiu as bolinhas, desliga o fogo. Uma colher de sopa de camomila. Tampou. Deixa descansar 5 minutos. Tirou, tá? Coa nessa água. Uma colher de café, aquela pequenininha assim, ó. De vinagre, de maçã orgânico. Se não tiver orgânico, pode ser do outro, tá? Colocou umas gotinhas de limão e tomou pela manhã em jejum, quando você acorda. Depois você vai pegar um copão de 500 ml de água, tá? Depois um copão de 500 ml de água e tomar em 40 minutos. Você não vai comer nada por 40 minutos. Doutor, sentiu um desconforto? Por que você sentiu esse desconforto pela manhã logo cedo? Você está com gases, você está com deficiência de ácido. Isso vai melhorando já no terceiro dia. E eu faço questão que você meça a sua barriga. Você vai fazer isso todos os dias, tá? E uma dica muito importante. Você que está com o estômago muito alto, a barriga muito inchada. Não coma grãos durante 7 dias, que você tem que ver o resultado em 7 dias. Você vai fazer isso aqui. Se não adiantar, você não precisa mais fazer. 7 dias. Não vai comer grãos, tá? Então feijão, coisa de milho. Tudo que for grão, você não vai comer durante uma semana, tá? Você vai comer legumes, salada, bife, carne, frango e peixe e frutas. Mas tudo que tiver grão, você não vai comer durante 7 dias. Depois pode voltar, tá? Devagar. Mas para você ver diferença no seu estômago alto, 7 dias é mais do que suficiente para você ver a diferença. Esse é o protocolo. Qual que é uma outra dica? Faça pelo menos 12 horas de jejum. Não acorde e vai comer. Acorda, faz essa bebida, espera 40 minutos, toma um pouco de água, depois você toma no seu café, tá? Gente, castanha e grão durante 7 dias você tira. Você que está com o estômago alto assim, tá? Para você ver a diferença. Vou repetir rapidamente a receita aqui. 100 ml de água, colocou para esquentar. Chegou a levantar aquelas borbulhas, você vai desligar, colocar uma colher de sopa de camomila, certo? Deixou descansar por 5 minutos, tampa, deixa descansar por 5 minutos, tirou, coa, uma colherzinha de café de vinagre de maçã, uma colherzinha de café, aquela pequenininha, umas gotinhas de limão. Ali eu tenho todos aqueles compostos ativos do vinagre de maçã com a esperidina, com ácido acético, com o ácido cítrico do limão, que vão agir estimulando as suas enzimas digestivas, reduzindo gases e ainda desinchando a sua barriga de manhãzinha, cedo, tá? Depois o que você vai fazer? Repetindo um copo de 500 ml de água em jejum. Protocolo na semana, vou tirar grão, certo? E vou fazer pelo menos 12 horas de jejum. É perfeito para você eliminar esse excesso de barriga, esse excesso que está inchado, estufado. Inclusive, eu te desafio a tirar uma foto para você fazer o antes e o depois. Eu desafio você a tirar uma foto para a gente fazer o antes e o depois. Combinado? Agora, eu quero te dar uma oportunidade. Presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou falar, tá? Isso aqui é para quem não tem dinheiro, é para quem não tem condição financeira e quer ter uma dieta a cada 15 dias, um protocolo a cada 15 dias para seguir. Por exemplo, eu dei um protocolo aqui, eu falei, você teve que correr e anotar. Mas você que queria ter uma dieta, um protocolo elaborado pela minha equipe de nutricionistas, por mim, pela minha equipe de profissionais da saúde, você gostaria de estar num grupo assim? Que a cada 15 dias você recebe um protocolo certinho do que você vai fazer? Café da manhã, almoço, jantar, o chá para limpar a fígada, o chá para ativar a sua digestão, chá para desinchar, chá para dormir. E tudo bonitinho que você vai comer de manhã, de tarde e à noite, elaborado pelos meus nutricionistas, bonitinho, você gostaria? Você gostaria disso? De estar num grupo assim? Você gostaria de estar num grupo em que você vai ter personal duas vezes na semana? Personal do seu celular, você não vai ter que sair de casa. E a minha personal? Não é qualquer personal. Melhor personal do Brasil. Entende de musculação, entende de funcional, entende de crossfit, entende de exercícios que regulam os seus hormônios, inclusive daqui a pouco vai ser, tá? Você gostaria duas vezes por semana de ter aula com uma personal dessa? Para você que não tem condições de pagar uma coisa cara. É para você, tá? Você gostaria de fazer pilates duas vezes na semana para não sentir dor na sola dos pés, para não sentir dor na sua lombar, dor nas costas, dor nos ombros? Você gostaria de fazer para você melhorar a sua mobilidade, agachar, levantar, fisioterapia? Já falei aqui, nutricionista, o doutor Renato, funcional, personal duas vezes por semana. Mano, ainda todo sábado a gente fazer uma mentoria de coach junto, para você alcançar seus objetivos, alcançar seus sonhos, para você parar de se sabotar, que você se sabota muito, meu Deus. Você pensa em todo mundo, menos em você. Até hoje, tudo que você gastou foi com os outros, tudo que você fez foi com os outros e nada com você. Você gostaria de ter isso tudo? E você gostaria, pensa comigo aqui, em 30 dias, você fez tudo certinho, você gostou, você participou, você perdeu 8 quilos. Vamos supor, você mudou a sua vida em 8 quilos, você me manda o seu depoimento e ainda você ganha uma viagem para o final de semana, para um resort com tudo pago. Ou, se você não ganha, você ganha uma geladeira duplex de 5 mil reais, mais 2.500 reais de PIX, para você encher a sua geladeira, no dinheiro, a geladeira, de uns 5 mil e mais o PIX. Você gostaria? Ou, se você não ganha isso, você ficou em terceiro lugar e você ganhou um PIX de 1.500 reais. Doutor, existe esse lugar? Existe esse lugar. E isso tudo aconteceu agora, mês passado. Ganharam uma viagem com tudo pago, a outra ganhou uma geladeira com mais não sei quanto lá de PIX, a outra ganhou mais o PIX. Isso tudo é a comunidade do doutor Renato Silveira. Que eu fiz para você, que cuidou, todo mundo não cuidou de você. Para você que se sente sozinha. Para você que se sente perdida. Para você que muitas vezes está desempregada. É. Para você que está desempregada. Para você que vive ocupada, que não tem tempo de nada. Para você. Para você que precisa de se amar mais, que cuidou de todo mundo. Para você que tem preguiça de fazer exercício físico. Para você que sabe que agora é hora de cuidar de você. Para você que está com a sua autoestima lá no pé. Claro, quem cuida de todo mundo não cuida de você. E aí a autoestima fica lá embaixo. Para você que é sozinha. E não tem ânimo para fazer regime. Para você que sente que não tem disciplina. E principalmente você que está com ansiedade. Você vai ter um grupo de pessoas que estão igual, que estavam igual você. Que foram transformadas. E principalmente para você que não tem dinheiro. Isso é a minha comunidade. Ela que custava mais de 500 reais por mês. Eu mudei todo o sistema. E era lotada. Mas eu comecei a ver muita gente sendo transformada. E eu vi muita gente falando. Doutor, não tem condição de pagar. Doutor, não tem condição de pagar. Eu falei, meu Deus. Eu nasci para falar para muita gente. Eu nasci para falar para essas pessoas. Eu não posso deixar essas pessoas com vontade. E sem ter, assim, a gente fala, doutor, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. O que eu fiz? Eu mudei toda a minha comunidade. Eu melhorei a estrutura. Tem gente do mundo inteiro lá. Portugal, Itália, Suíça, Espanha, tá? E essa comunidade, eu fiz ela para todo mundo. Você vai ter personal. Você vai ter fisioterapia. Você vai ter nutricionista montando as suas dietas a cada 15 dias. Você vai ter coach dia de sábado. Você vai ter mentoria minha. Você vai concorrer a sorteio todos os meses. Todos os meses tem brindes, assim, acima de 5 mil reais para quem tiver os melhores resultados. A gente pega e sorteia. Teve uma pessoa que entrou, não tinha dinheiro, estava desempregada. Pegou meu livro de receitas que você vai ter acesso lá. Vendeu pizza e bolo durante uma semana. Em uma semana ela pagou o ano inteiro. Ela já perdeu mais de 10. Não sei se era 10 ou 20. Mas sei que ela perdeu ou 10 ou 20 quilos. E ela está rindo até aqui. Ela está rindo aqui, esse dia e outro. Ah, eu não tenho dinheiro. Ela falou, cria vergonha na sua cara. Eu vendi pizza e bolo. Então o site está aqui. Mas eu quero falar uma coisa. O site está aqui, fixado. Para você comprar, está aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que tem dúvida, não entra, pelo amor de Deus. Por quê? Você pode atrapalhar. Nossa, doutor. É. Eu não estou te vendendo. Não, doutor. Não, eu não estou te vendendo. Isso é para quem está decidido a cuidar de si mesma. Para quem não quer viver mais ansiosa. Para quem não quer viver mais perdida. Para quem não quer viver mais sozinha. Para quem já tentou e não conseguiu. Para quem está com autoestima baixa. Para quem sofre de ansiedade. Para quem tem preguiça de fazer atividade física. Mas quer mudar. Para você que quer mudar e sentiu o que é para você. Você entra agora. Você que, ai, não sei. É caro. Nossa, será que eu vou dar conta de pagar? Você não vai dar conta de pagar. E não vai ser bom para você. Não vai ser bom para você. Entende? Você que tem essa dúvida. Eu já estou te falando aqui. Porque eu não sou vendedor. Meu papel aqui não é vender. Então, não entra. Eu não estou te vendendo e não quero que você entre. Para quem que é essa comunidade. O doutor Renato montou uma estrutura para mim. Para eu fazer da minha casa. A comunidade do jejum termogênico. A comunidade do jejum termogênico. Eu estou entrando agora. Dá licença. Vou aprender a mexer nesse negócio. Em 5 dias você está mexendo em tudo. Participando de tudo. Tá? O site é esse. www.h9ciclo.com.br Você vai entrar nesse site. Vai ter o login lá do WhatsApp. O símbolo do WhatsApp. Clica. Daqui a pouco o nosso suporte vai estar ativo. Chama eles lá. Tá? Que eles vão te explicar tudo. Tá lotado. Tem um pouquinho de paciência. É R$29,00 por mês. Então, eu não quero a pessoa que tem dúvida. Você que tem dúvida, pode continuar aqui. Tá tudo certo. Tá? Isso é para quem quer as coisas todas organizadas. Receber tudo certinho. Não precisar de anotar. E quem quer ter a minha atenção. Quem quer pegar na minha mão e andar comigo. Então, você que tem dúvida, é porque não é o seu momento de entrar. Fica em paz. Tudo tem a hora certa. Isso é para quem quer entrar e daqui dois meses está completamente transformada para quem sentiu que é. Tá? Parece um pastor da Universal quando pede oferta. Primeira coisa, eu vou falar só para você ouvir aqui. Eu vou te bloquear. Porque você é um invejoso ou você é uma invejosa que gostaria de fazer as coisas, mas não faz. Tá? Só para você entender aqui, eu ajudo mais de 500 mil pessoas diariamente de graça. De graça. Se você pegar as minhas visualizações, são mais de 500 mil visualizações diárias de graça. O que você produz? O que você está fazendo? E outra coisa, eu não estou pedindo o seu dinheiro. Outra coisa, eu não estou pedindo o seu dinheiro de graça. Outra coisa, eu não estou te vendendo nada. Pelo contrário, não entra. Não compra. Não venha. O meu convite é diferente. Eu não falo que se você vier, você vai ter... Não, não. Não venha. Não entre. É para quem realmente deseja ter isso tudo por R$29,00. Quem quer ter personal, para quem quer ter o nutricionista, para quem quer ter tudo isso. Tá? Eu estou te ajudando. Então você que sentiu e quer, entra agora. Você que está se sentindo manipulada, você que está se sentindo convencida, ou você que está se sentindo forçada, não entra. Que isso realmente pode ser uma manipulação. Então, pelo amor de Deus, não entra. Quem que eu quero que entra na comunidade hoje? Quem eu quero que entra na comunidade hoje? Você que sentiu vontade de entrar. Tá? Você que sentiu vontade de entrar, entra agora. Você que não sentiu, não precisa entrar. Tá? Não sou vendedor, não estou te convencendo, não estou te forçando, não estou te pedindo. Graças a Deus, eu desenvolvo fórmulas. As minhas fórmulas são vendidas no mundo todo. Sou muito bem sucedido. Isso é para realmente ajudar vocês. Tá? Não tem outro motivo e outra razão para isso. Tá? Nossa intenção é ajudar você. Só isso e nada mais. Qual que é o site? www.h9ciclo.com.br Tá? www.h9ciclo.com.br Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. Você que quer entrar, já entra, tá? Que assim, amanhã você já vai participar de várias coisas. Sábado você já vai participar. Você já vai receber um protocolo, a dieta, agora. Agora, tá? Vai ter que ter um pouquinho de paciência hoje até o suporte responder tudo certinho. Por isso que eu falei. Você que está na dúvida, não entra. Você vai lá no seu navegador e você vai digitar o site. Não adianta apertar em cima, tá? Tira um print da foto, do que você está vendo aqui. E tá aqui, ou se não, corre lá e pega caneta e papel e escreve. Lembra da palavra ciclo. Aí é h9ciclo, tá? h9ciclo.com.br Beijo no seu coração. Fique com Deus. Deus te abençoe. E até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E Deus abençoe. Tchau, tchau.